Não, o Green vai voltar de novo, o Green vai voltar de novo Agora eu finalmente vou conseguir trazer o Green de volta E não há nada que conseguirá do tempo E pronto, esse é o último enfeite Deixa eu só conferir se está tudo certo Sim, a árvore está pronta Essa época do ano é tão boa Falta apenas alguns dias para o Natal E eu estou tão animado Presentes, panetone, uva passa no arroz Não, isso não, isso é horrível Pena que tem coisas que não são tão legais assim Principalmente o Green ter voltado e estar solto por aí Eu não faço ideia onde ele está Mas vamos esquecer isso, até agora ele não apareceu Então não vamos quebrar esse clima de Natal Para falar a verdade, não tem como ficar tranquilo com isso Se o Green voltar agora ele vai estragar totalmente o Natal Ah não, já estou até vendo Tomara que ele não volte agora, galera O Natal não pode ser prejudicado Eu preciso... Ai, eu não sei Pensa, Inverso Alex, pensa O que você vai fazer se ele voltar? Caramba, eu não tinha pensado nisso Por quê, meu Deus, por quê? Olá, Inverso Alex O que você está fazendo aqui? Não, nada Eu só vim fazer uma visitinha Visita? Que visita, nada Eu não quero saber de você Você trouxe o Green de volta Sim, eu trouxe ele de volta A propósito, ele já deu as caras por aqui? Não, até agora ele não apareceu E é bom mesmo que ele não apareça, tá bom? Não Ah, mas logo, logo ele aparece E vai estragar o seu Natal Foi esse cara, galera Foi esse cara que fez isso tudo de novo Eu não aguento mais isso Caramba, o que eu vou fazer? Ai, meu Deus, pensa, pensa Você precisa de um plano Se ele realmente voltar Você já precisa estar, sei lá Com alguma coisa pronta Planejada Hum O relógio O relógio do Challenger Eu vou procurar Vocês estão lembrados daquele relógio Que o Challenger me deu? Cara, aquele relógio pode me ajudar em alguma coisa Hum Aquele relógio é tipo Um relógio ultra tecnológico Então Vai que ele me dê alguma ajuda Pista Ou sei lá Mas eu vou procurar ele Se eu não me engano Tá na minha gaveta Ai, pior que não tava na gaveta Onde será que eu coloquei? Caramba, eu preciso muito daquele relógio Sério, galera Toda vez eu perco aquele relógio Eu não aguento mais Ter que ficar procurando Procurando e procurando Toda vez É, galera Pelo visto Eu não faço a menor ideia Da onde tá aquele relógio Caramba E pior que eu precisava dele agora Ai, ai O que que eu vou fazer? Ai, ai Bem que Poderia ter alguém aqui Pra me ajudar Vocês sabem de quem eu tô falando, né? Sim O Purple Ele foi pra dimensão dele Há muito tempo E até agora Até agora Nenhum sinal dele Tomara que ele esteja bem Caramba Pelo visto Algo deu errado O Inverso Alex falou Se eu precise Eu posso dar a ele Eu tinha esquecido Minha mãe disse pra mim Ir na padaria Comprar pão Então é melhor eu ir lá, né? Antes que ela chegue Ai, ai É melhor eu ir lá lo... Green é você É lógico Você não achou Que ele ia perder o Natal, né? Não O Natal não Ele foi embora Pessoal, vocês viram como O Green tava diferente Caramba Eu tô até com medo agora Eu vou lá comprar pão Isso Vai lá comprar pão Enquanto isso Eu vou falar com ele O meu povo tem Ele não faz ideia De eu ser pra comer Nesses últimos meses E ele não vai conseguir Me impedir Socorro Alguém me tira daqui Socorro